E o russo Islã Makachev, braço direito do Habib e do Magomedov, que hoje é ex-lutador e é o maior peso leve até então da história do MMA, venceu mais uma, agora ele soma oito vitórias seguidas dentro da organização. O próprio Habib já cantou a letra, esse é o futuro campeão, quando ele pegar essa cinta, dificilmente alguém o vencerá. Daniel Cormier, também ex-campeão peso pesado e meio pesado do UFC, aposta muito no Islã. E eu vejo muita gente com desconfiança, porque ainda não pegou nem um top 5, nem sequer um top 10. E qual será a minha opinião sobre essa situação? Bom, é sobre isso que eu vou comentar aqui no vídeo de hoje no Cotovelada Giratória. Antes de mais nada, eu só peço que você se inscreva se ainda não for inscrito, deixa o like se gostar do conteúdo, deixa o dislike também se não gostar. Aciona o sininho da notificação e vamos lá. Os dois lados têm o seu ponto de razão. Vamos explicar aqui primeiro o lado das pessoas que têm a desconfiança por ele não ter enfrentado ainda um grande top e que ele pode vir a perder quando tiver um choque de realidade. Isso é fato. Contra fato não há argumentos. Ele ainda não pegou nenhum top 5, nenhum top 10, nenhum grande nome do MMA. Mas fato é que nessa categoria a dureza não existe só ali no seleto grupinho do top 5. Os dois últimos lutadores que o Islan enfrentou são lutadores duríssimos e poderiam ter trazido problemas para ele. Principalmente o Tiago Moisés que tem um baita de um jiu-jitsu e quase o pegou na chave de calcanhar, depois uma chave de joelho. Ele passou um certo perrengue ali, não ficou próximo à derrota não, mas foi uma coisinha ali que com algum ajuste poderia dar sim uma derrota ao russo em uma luta que ele estava dominando completamente. Mas ele mostrou que é completo, que é dominante ali no solo, mesmo pegando um grandíssimo faixa preta de jiu-jitsu. Ele levou a luta para baixo quando quis e dominou ponta a ponta, tirando só esse momentinho ali que foi o que? Coisa de 15 a 20 segundos em que ele sofreu um pouco para sair daquela chave de calcanhar. Na parte em pé também não passou perrengue, conseguiu dominar e o Moisés não é um lutador, aquele jiu-jiteiro de trocação bem ruim. Não, muito pelo contrário, ele troca bem, tem uma trocação ajustada. Não estou dizendo aqui que o Moisés é um Kona Magrégor, é um dance party trocando, mas ele tem sim uma trocação perigosa, principalmente nos chutes. Ele tem bons chutes e o russo conseguiu anular em pé e conseguiu anular no solo. Então não pense que só porque ele ainda não pegou um top 5, um top 8 por ali, que ele não tem condições. Vocês têm razão de pensar, pô, eu quero ver ele se provando contra os tops. Tem razão, eu também quero ver. Mas não é por isso que ele não vai ser um grande campeão, um grande top da categoria, que ele está sendo protegido. Muito pelo contrário, na minha opinião, o Dan White não está protegendo em nada o Islam Makachev. Por quê? Porque proteger é dar lutadores bem invencíveis para o cara ir lá e fazer um servicinho, ganhar o dinheiro ali da luta e ganhar fácil. E os adversários do Makachev, apesar de não serem bem ranqueados, são sim adversários duros. Não é, por exemplo, como o Faze lá no Bellator com o Michael Venompej, que coloca um monte de frango mesmo, frango mesmo, para ele enfrentar e derrotar um por um. Não, a vida do Makachev não é fácil desse jeito. Não se deixe enganar por numerozinho de ranking. Que diga-se de passagem, pô, o ranking do FC é uma piada, né? Eu, por exemplo, sou fanzaço do Conor McGregor. Ele continuou ali no top 3, depois top 5, por muito tempo, sem lutar, depois lutando e perdendo. Então, na boa, não dá para levar um ranking que é feito em opinião. Se fosse um ranking feito em números, você ganhou, ganhou 3 pontos, perdeu, perdeu 3 pontos e tal. Mais ou menos nesse tipo aí. Isso é papo contra o vídeo, mas se fosse um ranking nesse estilo, beleza, você poderia julgar por número. Mas é um ranking de opinião, que junta um monte de jornalista e decide esse é top 1, esse é top 2, 3. Não dá para levar 100% a sério esse ranking do UFC. E o lado de que estão apostando que ele será um campeão e campeão dominante. Eu também dou razão a esse lado, porque o cara está mostrando que quem ele enfrenta não está nem perto do nível de competição. E que ele está, por exemplo, parece que ele está lutando contra crianças. Ou seja, ele está mostrando que apesar de ele estar enfrentando o top 15 ali, ele tem um nível muito acima disso. Ou seja, ele não é o nível top 5. Ele está mostrando que é muito mais do que isso. E na minha opinião, o que eu acho que vai ser do Samakachev? Ele vai ser campeão? Ele vai ser dominante? E galera, eu acho sim que ele vai ser campeão. Eu acho sim que ele será dominante. Ele é um cara que mostra que parece estar sim no nível do Habib no Makomenov. Só vamos ter essa certeza de que ele está no nível do maior peso leve da história. Quando realmente ele enfrenta um Jesse Gate, enfrenta um Pauli, um Chaves do Bronx, até o Tony Ferguson, que está em má fase, mas é um grandíssimo lutador. O Benio Deriuxi. Quando ele enfrentar um ou dois desse aí, se ele dominar da maneira que ele vem dominando, por exemplo, como ele fez com o Brasileiro, o Thiago Moisés, ele vai mostrar com certeza absoluta que é o cara para ser campeão dominante. Porque ninguém vence esses caras com tranquilidade. Tirando aí o Ferguson, que já não está na sua grande fase. Se ele vencer o Ferguson com tranquilidade, vai ser aquela coisa de ok. Ele mudou de patamar, mudou de nível, ganhou do Thiago Moisés aqui, agora do Ferguson aqui. Mas não vai ser ainda a certeza de que ele está no nível do Habib no Makomenov. Porém, se ele pega o Schindler da vida, se ele pega o Jesse Gate, se ele pega o Pauli, se ele pega o próprio Charles e tira esses caras para nada, aí, meus amigos, podem sentar e esquecer de um outro campeão. Enquanto o Islan estiver lutando, ele vai continuar com o cinturão. E tem tudo, inclusive, para passar o Habib no Makomenov. Eu estou dando a minha opinião agora. O que eu acho que vai acontecer. Porque falar depois que acontece é fácil. Eu estou falando agora. Na minha opinião, o futuro do Islan Makati é campeão e campeão dominante. Cinco, seis, sete defesas de título. Se continuar lutando. Se não aposentar cedo, como fez o Habib. Inclusive, eu tive a impressão de que ele não deu tudo de si contra o Thiago Moisés. Mas não estou menosprezando o Thiago Moisés. O que me deixa impressionado é que o Brasileiro é um baita de um lutador. Ele é muito duro. E o Islan parece que não deu tudo de si. E venceu com facilidade. Parece que estava em ritmo de treino. Então, de olho nesse russo, o cara é de verdade. Ele vai ser campeão e vai ser campeão dominante. Mas essa é a minha opinião. E vocês? Qual a sua opinião? Você também concorda comigo que esse cara vai ser duro de ser batido nessa categoria? Ou vocês discordam? Acha que ele vai ter um choque de realidade? E vai começar a ver o caminho das derrotas aí quando pegar top 8, top 5, top 3? Não deixe de opinar aqui embaixo no campo de comentários. Se inscrever se ainda não for inscrito. Deixa o like se gostou do conteúdo. Deixa o design também se não gostou. Um forte abraço e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho